Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazio, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A reflexão sobre a tolerância, ela ocorre amplamente na história humana, desde a antiguidade, em várias escolas filosóficas, religiões, mas ela se torna particularmente uma doutrina autoconsciente a partir da modernidade na Europa, uma Europa dilacerada por guerras religiosas, o exemplo maior é a Guerra dos Trinta Anos, e a busca que filósofos do período vão fazer é como é possível uma sociedade que conviva com diferenças tão profundas, morais, religiosas, étnicas, não se autodestruir, não resvalar na violência perpétua. Então, percebe-se que a tolerância, ela não só é uma virtude, mas ela é um dever moral e político daqueles que buscam uma alternativa razoável a uma sociedade violenta. Nesse sentido, podemos entender que a tolerância, ela prepara o terreno para as liberdades e para os direitos das pessoas. A tolerância, ela vai ganhar contornos e uma fundação mais segura, ainda que imperfeita, no que a gente chama de Estado Constitucional, que é o Estado que garante os direitos fundamentais dos cidadãos e que tutela para que esses âmbitos de individualidade não sejam invadidos e que cada um possa reproduzir seu estilo de vida numa sociedade em paz.